Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Robson TKS Drones, gravando mais um vídeo para vocês. Hoje estamos sobrevoando o distrito de Peleve, que fica localizado na cidade de Limoeiro de Anadia, onde está acontecendo uma primeira corrida Fonte da Vida, onde está acontecendo na Orla da Lagoa. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E... 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 Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado por assistir, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.